A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, eu estava contando aqui para a rapaziada Esquilo, eu preciso que você escuta isso Porque é uma parada muito séria E muito mais séria do que você imagina Senta aí que eu vou te contar É uma longa história e vai estar passando toda a imagem Na sua cabeça agora Mas enfim, eu acabei contratando uma cuidadora Quando ela chegou aqui Na verdade era para ser essa mulher que vai estar na tela aqui Só que na verdade quem chegou não foi a dona Zilda E sim essa menina loirinha Que você está vendo na sua mente Mas o pessoal de casa está vendo no vídeo O nome dela é Marcela Ela é muito bonita, muito bonita Você conseguiu imaginar aí? Uma velha loira Enfim, era para ser uma velha, mas veio a neta dela E a neta dela, por incrível que pareça Ela está cuidando de mim Só que ao mesmo tempo que eu acho que ela está cuidando de mim Ela também está dando em cima de mim Mas ela está dando conta de cuidar? Ela está, ela está cuidando certinho Ela faz o tratamento, faz a limpeza, tudo bonitinho Dá os remédios para mim Mas eu tenho provas que ela está dando em cima de mim Você pode não acreditar nisso né, Geimão? Cara, ela é muito gata Vou dar em cima de um carro Gata mesmo? Porra Irmão Só que vai estar passando aqui na tela Uma coisa que você não vai acreditar Quando ela veio aqui O Geimão fez uma pergunta para ela Se ela gosta de chocolate branco ou chocolate preto? Porque ela falou que gosta de branco Só que a pergunta mais top de todas foi Você gosta de calvo? E ela falou, eu não gosto Eu amo Mano, vocês estão de tiração né, mano? Vocês me chamam para fazer isso aqui, mano Eu acho que com você Como que eu sei a mesma frase que ele, ô Débil mental Vocês estão de tiração, pô Irmão Deixa eu ver essa mulher né, mano? Eu vou chamar ela aqui É o último dia de ter ela aqui na casa Ah Eu acho que ela não vai precisar voltar E se voltar não vai ser ela Vai ser outra Porque essa daí está meio... Vamos ver, né? Calma aí Eu quero pegar a sua reação quando você vê ela Então eu vou deixar a câmera aqui Ó Para não chegar com a câmera na cara da menina Tá 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 preparado, esquilo? Tô, irmão Esse é Então tá É... Marcela E agora eu tenho que te apresentar um amigo meu Oi Essa é a minha... Tudo bem? Ela é a Marcela, irmão É Ela é a Marcela Ela é a... O nega que está cuidando do Tasco Oi Marcela Tudo bem, como é seu nome? Ó Eu queria te apresentar ele Ele está dodó Ai, minha barriga Nossa Sério? Me ajuda Marcela, por favor Por quê? O que você tem? Ai, meu Deus Ai, socorro Ai Esquilo, para de graça Marcela, me salva Me salva O que você fez? Você está sentindo? Nossa Ai, meu Eu estou apaixonado Meu Deus Espera aí Maluco Olha essa menina Ela é perfeita, velho Mano, foi bem melhor do que a avó dela Esquilo Só que a Paty viu ela aqui Ela aqui Ela aqui E a Paty Você é louco? Você é louco? Você é louco? Tá bom Fica com a Paty que eu fico com a... Ei, Marcela Tudo bom? É você Que bom Agora sim eu estou bem Você está nessa profissão faz tempo? Então, na verdade não Eu faço faculdade de odonto Mas eu já saí bastante com a minha avó Então eu saí Como que faz para marcar um horário? Porque eu estou precisando de uma cuidadora lá em casa Eu estou precisando de uma cuidadora também Não, não, não Vem vem que eu já pedi primeiro Mas eu fico Como que faz? Tenho que ver porque agora eu estou cuidando de TASP Não, quanto que você paga? Você paga quanto para ela? Ah, sem o valor Eu pago mais o dobro Pode ser? Não, mas eu estou cuidando da TASP Ela é bem profissional Ela é bem profissional? Uhum Não, então Marcela Meu Deus do Céu Não, pode dar uma voltinha? Que isso Você já pensou em ser modelo? Não Eu gosto de cuidar, sabe? Ser cuidadora Ixi Tá Enfim Espera aí mano, eu vou ali no banheiro Eu já volto Oxi Ah tá, entendi Você viu o que ele fez? Não O que ele fez? Faz aí para ela a docinha Não Faz a docinha Não, não tem vergonha Para Para Olha lá Olha lá Faz a docinha Faz a docinha Não, olha lá Faz a docinha Espera aí Fecha o olho dela também Fecha o olho dela Fecha o olho dela Não, eu quero ver De mão, fecha o olho dela aqui de mão Vira para lá, vai Vira para lá É, vira para lá Vira para lá Me segura É, então Você está precisando de cuidadora na esquilo Eu estou Então eu vou arrumar a avó dela Para vocês Sim Mas tem para minha avó melhorar? Não, mas pode ser você Ela está cuidando de mão Eu Irmão Você vai acabar amanhã, né? É, pronto Você está de boa já Depois eu vou mostrar para eles Que você realmente cuida de mim Porque ele está achando que é outra coisa Ela é... Ela é cuidadora Irmão Eu contratei ela para cuidar de mim Da minha cabeça Que está operada Ah, tá Ela fica a qualquer horário de trabalho dela aqui É, três dias inteiros São setenta e duas horas Entendi Você dá uma comida para ela? Tipo, geralmente Tem que servir alguma coisa para ela de bom É, irmão Eu só perguntei se você dá uma comida Sim, eu dou comida para ela Eu dou para você também Você serve para o café da terra? Para mim? Você serve para o café da terra? Lá ele Lá ele Lá ele Enfim Mano, vem aqui Rapidinho Você não tem chance que essa menina é pau Ainda mais feio desse jeito Você não tem Mano, deixa para mim Ó Você está capate Você está calvo Está feio Deixa para mim, pai Não Joga no... Joga no meu pó Faz o seguinte Escuta o que eu vou falar Eu vou fazer um teste Eu vou falar para ela cuidar de mim Na sua frente Só para você ver o quanto ela é delicada Ah, meu irmão Deixa para mim, irmão Você não tem condições Óbvio que ela nunca faria nada comigo Mas ela vai cuidar de mim na sua frente Eu vou deixar a câmera na sua mão E você vai ver o que ela vai fazer Você não tem chance Vô, minha tropa Hoje eu vim falar para você da Blaze Que é o melhor site do mundo para você fazer as suas apostas, tá bom? Cara, para você depositar seu dinheiro é muito fácil Só que, cara, aquele bonequinho lá em cima Vem na aba Depositar E tem muitos métodos para você depositar seu dinheiro Com o Pix, PicPay, transferência bancária, Visa, Mastercard, qual você quiser Mas óbvio que o mais recomendado é o Pix Até porque o Pix cai na hora, tá? Se você usa o código TASCO Você ganha até mil reais em bônus Ou seja, colocou mil Código TASP, você ganha mais mil reais Fechou? Então, ó, bora que chegou a hora Coisa boa Vou colocar duzentos e penta reais em um multiplicador de 2x Porque se cair aqui, é então na conta do pai Então, bora? Tem que dar bom, rapaziada Começamos com dois mil Bora, chegou a hora, tem que cair acima do dois Tem que cair acima do dois Vamos lá, para, para, para GG, deu bom, três Cai na conta do pai, dois duzentos e cinquenta Já tá na conta Chama, papai Deu muito bom, rapaziada Cê é louco Então, lembrando, rapaziada Isso aqui é um site para maior de oito anos Você não tem dezoito anos, esquece que você não pode jogar isso aqui, tá? E, do mesmo jeito que eu ganhei Eu também pode perder Então, não usa aquele dinheiro que eu posso te fazer falta, fechou? Bora voltar para o vídeo Irmão, agora é a hora do teste Será que você vai ficar aqui, ela me vê? Não, a gente vai lá na sala Grava Pode gravar na cara dela, ela está acostumada com a câmera, ela quer aparecer mesmo, já percebi Eu acho que ela está interessada em você, mas não em você, nas suas coisas, né? Não, não é interessada Será? Pode ser Enfim, bora, bora Então, doutora Marcela, não é tipo, oxe, já está, olha aqui Já é seis e quatorze, não é o horário de seis horas dele tomar o remédio? Sim Tomar o de piroca? Ô, de pirona? Já está na hora, né? Já está na hora, né? Está com o remédio aí? Não, está com você, você que é cuidadora? Eu acho que está no banheiro É, está lá, está no meu banheiro Meu Deus, o que é isso? Mano, eu acho que eu vou começar a fazer, vamos fazer uma cirurgia de cabeça, porque eu vou, quero ser cuidado, cara Irmão Por favor, contrata ela pra mim Você quer? É, está no banheiro dele, tipo, eu vou... Pega lá Vai lá, irmão, pega ela lá, pega ela lá o remédio Você tem que parar de ser safado, a vida não é safadeza, irmão A vida é entretenimento, vocês estão passando os limites, cara Eu tenho certeza que... Ela... Ela falou que está com a minha outra gaveta e que você guardou no ar errado, que você está escondendo de tomar remédio Eu quero ver se ela está cuidando bem do meu amigo mesmo E a água? Não precisa de água, eu... Você engola inteiro? Eu engolo tudo Seco? Seco Mas está bem? Estou, obrigado O que é isso? Oxi, beijo lá Não estou cuidando Não, não é cuidando não Não é no lugar errado? Como assim? Oxi! Por que? Ué? Você é louca, tio Por que? Você beijou minha boca É que eu sou carinhosa Ai, eu quero carinho Eu também Segura Segura Remédio Remédio de carinho Remédio de carinho Remédio de carinho Remédio de carinho Ele quer carinho, Tasco Tá louco, mano Não funcionou para vocês, Kilo Mano, ela... Você traiu a Paty Você é louco Traiu a Paty Cara, ela me beijou Mas ela falou para mim que eu usei Nós estávamos namorando Viado, esse vídeo não pode pro ar Você é louca Não pode Corte esse vídeo, velho Corte esse vídeo Não pode Tô cuidando de você E cuidar é beijo na boca agora? Não é? Não Tá louca? Ele é comprometido Pathy, pelo amor de Deus Eu não... Ele é comprometido Irmão Ele é casado Não, casado não, não exagera É, estamos conhecendo Então pré-casamento já Então corta isso aqui Corta esse vídeo não É, corta Desliga a câmera aqui, ó